Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e neste vídeo a gente vai repetir o autoteste de Covid-19, aquele teste de farmácia. Dessa vez eu vou utilizar um kit com uma marca diferente do que eu fiz naquele vídeo anterior. Nesse caso aqui eu vou utilizar esse autoteste aqui, o autoteste Covid-19 da marca Covalente. E hoje eu paguei nesse autoteste R$ 60,00. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir lá no Instagram. Feito isso, então vamos lá. Então neste caso, pessoal, eu estou repetindo o teste porque novamente estamos com aumento do número de casos de Covid-19 e eu estou com sintomas gripais. Eu estou com dor no corpo, dor de garganta e o nariz está escorrendo um pouquinho. Mas eu não tenho febre e não perdi o olfato ainda. Lembrando que na vez anterior eu fui perder o olfato só depois de 5 para 6 dias de sintomas. Esses autotestes são padrões. Vamos abrir aqui a caixinha, então. Geralmente vai vir 5 itens. Um tubinho com a tampa. Nesse tubinho tem aquele líquido reagente. O cotonete, que a gente chama também de suave. Para a gente fazer aquela coleta nasal. E a plaquinha do reagente do autoteste. E geralmente vai ter uma base para você colocar o tubinho de pé. Para que você consiga manusear ele com mais facilidade. Nesse caso aqui, a base é aqui em cima. Então a gente vai abrir, pegar esse tubinho e vamos fixar ele sobre a região aqui em cima da caixinha. De modo que ele fique assim, bem posicionado. Para que você consiga manusear ele com mais facilidade. Agora então eu vou retirar a tampinha do tubinho. Nesse momento em diante, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar mais em contato com a região do líquido reagente. E o mesmo cuidado a gente precisa ter com o cotonete. Depois que a gente retirar o cotonete da embalagem, a gente já tem que prontamente já fazer a coleta do material de cada narina e já colocar o cotonete no reagente. Tomar muito cuidado para não encostar em outras superfícies ou outros locais. E aí você vai estar contaminando o material. Então já fez a coleta, já coloca no tubinho. Então a gente vai fazer a coleta de cada narina, inserindo o cotonete 1,5 centímetros para dentro da sua narina e girar ele pelo menos 4 vezes. Depois você repete na outra narina o mesmo procedimento e aí o material vai estar coletado e você coloca então no tubinho. Vamos lá fazer então? Vou abrir no cotonete, tomar muito cuidado. Já tirou ele. Vamos fazer então a coleta. 1,5 centímetros para dentro da narina. Agora vamos repetir na outra narina. Isso é bem incômodo mesmo, tá? É normal, gente. Coletado o material, a gente já insere dentro do tubinho com o reagente. E tirar o excesso do cotonete, esfregando ele contra as paredes do tubo. E vamos selar o tubo. E aí como vocês viram, é muito mais fácil a gente trabalhar com o tubinho inserido numa base de apoio. Por isso que é importante a gente deixar ele sempre de pé. E dessa forma a gente evita também derramamento desse líquido. Prontinho, agora a gente vai deixar uns minutinhos aqui para o reagente repousar. E agora eu vou abrir a tira de reagente. Essa aqui é a tirinha de reagente. Nessa região aqui é onde você vai pingar as gotas do reagente. Nessa outra região aqui é onde a gente vai fazer a leitura. Muito bem. Agora a última etapa é você pingar as gotas do reagente e depois fazer a leitura. A gente vai pingar três gotinhas. E agora é só esperar a leitura. Nós temos que esperar pelo menos 15 minutos para fazer a leitura e também não ultrapassar 30 minutos. Então a gente se vê daqui 15 minutos. Já se passaram então 15 minutos e agora vamos interpretar o nosso resultado do teste. Eu vou mostrar aqui para vocês. E a interpretação é o seguinte. Uma linha do lado da letra C indica que o teste é negativo. Se aparecerem duas linhas, uma do lado da letra C e a outra do lado da letra T, o teste é positivo. Independente se essa linha que aparecer do lado da letra T for mais clarinha. Isso também vai indicar que o teste é positivo. Agora se não aparecer nenhuma linha ou se aparecer somente a linha do lado da letra T, isso significa que você vai descartar este teste e não vai poder considerar ele. Isso é muito raro de acontecer, mas pode sim acontecer. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que a gente vai fazer se isso acontecer com você. Eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição desse vídeo. Então nesse meu caso aqui, o teste ele veio negativo. Isso pode muito bem acontecer, mesmo que você esteja com sintomas gripais. Porque existem inúmeros outros vírus respiratórios que também dão sintomas semelhantes ao do Covid-19. Mas com certeza você precisa manter as medidas de precaução respiratórias. E também se você piorar os sintomas ou sentir muita falta de ar, é muito, muito importante você ir na emergência e receber a avaliação médica. Porque às vezes vai ser necessário você repetir este tipo de teste. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que nesse canal a gente tem diversos vídeos explicando sobre doenças, medicações, suplementos e alimentos. Se você quiser procurar um vídeo de explicação de medicação, é só você ir no Google e digitar Júlio Massal e colocar o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo e também de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e ativa esse sininho porque dessa forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E também deixa um comentário aqui nesse vídeo porque isso ajuda muito no crescimento deste canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!